Olá a vocês! Quando se fala em herança, cabem indagações para inúmeras situações. Recebi a pergunta de um inscrita no canal que ficou viúva recentemente e que durante o casamento realizado pelo regime de comunhão parcial de bens adquiriram um bom patrimônio. Como não tiveram filhos, mas ela possui os sogros vivos, questionou como seria dividida a parte da herança pertencente ao marido falecido. Em qual proporção ela seria herdeira dos bens pertencentes a ele? A resposta a este questionamento é o tema do vídeo de hoje. Sou Issa Araújo, advogada. Sejam bem-vindos ao canal. A sucessão hereditária ocorre com o falecimento de uma pessoa que deixa seus bens. Esses bens são transmitidos aos seus sucessores no momento da morte. E como já mencionei em vários vídeos aqui postados, para transferência dos bens para os herdeiros e sucessores, é necessário realizar o inventário. Mas vamos à pergunta. Vejam bem, no caso mencionado em que o casamento foi celebrado pelo regime de comunhão parcial de bens e como todo o patrimônio foi adquirido na constância do casamento, a viúva é meira de todos os bens e terá direito a metade do patrimônio. A outra metade pertencente ao marido falecido seria destinada em primeiro lugar aos herdeiros descendentes, filhos, netos e bisnetos. Quando não existem filhos, netos nem bisnetos, em segundo lugar são chamados à sucessão os herdeiros da linha ascendente, os pais, avós e bisavós concorrendo ou disputando herança com a viúva. No caso da pergunta, a viúva terá direito a metade dos bens a que tem direito em função do regime de comunhão parcial de bens. E como ambos os sogros são vivos, cada um receberá um terço da parte dos bens pertencentes ao falecido. Um terço pertencerá ao pai, um terço pertencerá à mãe e a viúva ficará com um terço dos bens marido, além da sua metade do patrimônio, como mencionei. Assim determina o artigo 1837 do Código Civil. Se somente um dos sogros estivesse vivo, esse ficaria com a metade do patrimônio do filho falecido e a outra metade caberia à esposa viúva. Se não houvesse ascendentes pais vivos, a herança do marido falecido seria transmitida integralmente ao cônjuge, ou seja, a viúva ficaria com todo o patrimônio. É importante salientar que quando me refiro ao direito do cônjuge viúvo, também se aplica a regra à companheira ou companheiro no caso de união estável. Vejam ainda outra circunstância importante. Diferentemente de quando o cônjuge viúvo concorre ou disputa herança com os descendentes do falecido, o cônjuge ou companheiro sobrevivente que concorrer, que disputar com ascendentes, terá direito de herança independentemente do regime de bens do casamento ou união. Decidi trazer a pergunta para respondê-la através deste vídeo porque muitas pessoas têm dificuldades de compreender a matéria e nada melhor do que um caso concreto para servir à análise da sucessão com o cônjuge disputando herança com os ascendentes. Não procurei aqui esgotar o tema, mas espero que as pessoas leigas possam se situar dentro do assunto. Peço que curtam o vídeo, inscrevam-se no canal e compartilhem com outras pessoas. Até o próximo vídeo!